Oi bebês, crianças e famílias, vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Alessandra Marcelino, do Mini Grupo 2A. E hoje a proposta de atividade é uma brincadeira, queimada com tampas de garrafa. O objetivo dessa brincadeira é aprimorar a coordenação motora, a noção de espaço, a força e a socialização. Para essa brincadeira, nós iremos precisar de outro participante. Eu estarei brincando sozinha, mas vocês, daí de casa, poderão convidar as pessoas que moram com vocês, brincar e se divertir. A intenção dessa brincadeira é acertar as tampas do outro participante. E o desafio é ficar com mais tampas. E o desafio é ficar com mais tampas. E o desafio é ficar com mais tampas do outro participante. E o desafio é ficar com mais tampas do outro participante. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, na hora que vocês estiverem criando a brincadeira, ou até mesmo brincando, vocês podem tirar foto, filmar e mandar para a gente. Nós ficaremos muito felizes em ver como vocês estão se divertindo aí na casa de vocês. Combinado? Então, beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!